Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Nutra Mais aqui na Band Minas. E hoje eu vou fazer uma pergunta pra você. Está ganhando peso, então sabe por quê? Isso pode ser hipotireoidismo. Não saia daí, fique ligadinho porque o programa está apenas começando. Então, o hipotireoidismo é 10 vezes mais prevalente nas mulheres. E ele está ligado a uma glândula responsável por todo o metabolismo do nosso corpo, além da frequência cardíaca. E essa glândula é a tireoide. Então, sintomas que aparecem como tristeza, depressão, intestino constipado, unhas quebradiças, queda de cabelo, aumento do peso e você não está conseguindo identificar a causa, pode ser hipotireoidismo. Então, vamos lá, vamos desenhar pra você de uma forma bem simplificada como é que acontece o hipotireoidismo. A tireoide é uma glândula que está sediada nessa região do pescoço. E a função dela é produzir um hormônio que se chama T4 livre, sobre o comando da hipófise, que vai, então, produzir o TSH. Por isso que lá nos exames, quando o seu médico pede, você faz o exame de sangue de TSH. Ele é produzido na hipófise e ele vai mandar uma ordem, uma sinalização pra tireoide produzir o T4 livre. O que é T4 livre? É a combinação da tirosina, que é um aminoácido que vem da carne, dos ovos, dos peixes, junto com o iodo. E o iodo, de onde vem? O iodo vem do sal que nós consumimos. Um quilo de sal tem aproximadamente 30 miligramas de iodo, também vem dos peixes. Então, essa combinação do iodo com a tirosina vai formar o hormônio tireoideano. E o que esse hormônio faz? Ele vai agir em todas as células do nosso corpo. E são trilhões de células. Bom, então, quem que é a mola mestra disso tudo? Não é o T4, é o T3 livre, que é a chave do carro, que vai fazer aquela explosão de energia em todas as células. E pra isso, gente, eu preciso de muitas substâncias. Eu preciso, então, de iodo, de tirosina, ferro. Diante de uma anemia, eu não consigo fazer isso aqui e eu não consigo emagrecer. O meu metabolismo cai. Se o meu metabolismo cai, eu tenho tendência a ganhar peso. A deficiência de vitamina D é importante também nessa conversão. O selênio, sem selênio, eu não consigo fazer essa conversão. E onde está o selênio? O selênio, consolação, está presente na castanha do Pará. Então, hoje a gente já sabe que doses de selênio são importantes. E o iodo? Iodo, gente, eu consigo dosar o iodo na urina, através de urina de 24 horas. Se ele estiver abaixo de 25 microgramas, o paciente ou a paciente não vai ter direito de ingerir em excesso às brássicas. E aí vem a grande pergunta. Posso comer couve, espinafre, agrião, rúcula, brócolis? Se você tiver com deficiência de iodo, não. Essa é a grande resposta que todos me perguntam nos meus canais do YouTube, do Instagram. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com as pessoas que você quer ajudar a melhorar a qualidade de vida. Então, fiquem com Deus, permaneçam com saúde e até sempre. Legenda por Sônia Ruberti